Olá, boa noite! Pernambuco em meio século. Das praias, do comércio, dos ônibus elétricos, das novas tecnologias, da prosperidade. Esse Globo Repórter especial comemora os 50 anos da Globo Pernambuco. Você vai ver e rever histórias, fatos e pessoas que marcaram as últimas cinco décadas no Estado. Muita imagem para mostrar e muita história para contar.